Boa tarde pessoal do meu canal Ecofotosíntese Metrópolis Achei aqui uma planta diferente também Não sei o nome Olha como são as folhas dela Olha como é o galho Parece diferente daquela que eu filmei agora um pouco antes Olha como são as folhas Não sei o nome Vou pesquisar para vocês Olha isso Como será o nome disso aqui Para que que serve Será Vamos fazer tudo isso para vocês Olha isso As folhas novinhas Tem mais duas Olha isso Tem aqui a folha já mais Velha um pouco Isso aqui é o A parte dela Estica vai Um lado para o outro Não é onde nada Pelo visto Pelo visto pode fazer estaquia Olha Olha isso Grande Olha 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 Não sei o nome Como já falei no inicio Vou me informar Vou pesquisar Vou passar para vocês Olha Pode ser Alguma ponta medicinal A gente não sabe Vamos procurar Olha 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 Ela está bem bonita Aqui é tipo um pedacinho Uma pedacinho de mato Aqui é uma pedacinho de mato Olha 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 Aqui é a ponta dela Olha Está vendo Nascem as fogas Nascem as fogas E assim vamos terminando este vídeo Espero que vocês tenham gostado E Que possamos aprender alguma coisa Olha E assim vamos Fechando este vídeo lindo Olha Olha Esse desenho Quem pode fazer um desenho igual No papel tudo bem Eu falo fazer o desenho e fazer a folha E assim vamos terminando este vídeo Obrigado a todos e tenham uma boa tarde Para quem estivesse aqui na boa Na parte da terra